Heigrode, esse nome, eu não gostei desse nome E lá vamos nós Mano do céu Hã? Eu não salvei antes disso Ah, foda-se, vai Duas vidas pra passar essa tela Uou! Monta na porra do porco e sai atropelando a ponte inteira Filha da puta Ah, não Ah, não Última vida Não tem cega nessa pica Round 2 Pra quem não ficou contente com a derrota frame 1 Tem coisa aqui pra baixo? Foda-se Vem porco do caralho Mano, o porco é um trem O porco é uma comitiva vindo na minha direção Vá se foder Ai, meu pai do céu Se expulo Ai Vem de novo, filha da puta Pulei por cima de você, pulei Corre, agora corre Agora fodeu Isso, sai daqui What? Ah, não Tem oito vidas lá embaixo Enfie todas no cu Não quero Mano, mano, mano Eu vou morrer aqui nessa porra Socorro Tô vivo Vai começar essa putaria Dessas tartarugas do caralho Não, tô vivo Como o Daiane dos Santos Pula direito, filha da puta Ai Não Ai, socorro Ai, socorro Vai, Daiane Vai, brasileirinha Morre, praga Ai, filha Você tem que segurar o botão de pula Round 7 Vai Ai, meu pai Porco Gameplay Quer gameplay Quebra a caixa do caralho Vai, Favé Não, esqueci de expular Porra do pulo Mano, tem sete vidas Essas porras Vai acabar tudo Ah, ah, ah Um dez segundos Vai, vai, vai Joga muito É jogador Essa parte eu masterizei já Precisa nem pensar Mas essa parte eu masterizei Vai, tartarugas Vai pro pau Segura o pulo Porta de correr Tem que segurar o pulo Meu pai do céu Ai, socorro Dentro Tô vivo Ai, socorro Não, não, não Ih Ai, não Essa Esse Esse Essa Esse Esse ser Inútil Que é essa porra laranja Que eu não sei o nome O bicho não embala, velho Cada sapato tem 3 kg de concreto O negócio não vai pra frente Porco Jesus amado Sente o vento Vai Segura o botão de pulo Quando você pular Na porra da tartaruga Segura Nice Pulou Caralho, jogo Não me assusta Segura Tô voando Jesus amado Tô bem, tô bem Opa Não me matei Embala Segura Voa Que porra é essa Jesus amado Meio de tela Jogo pra caralho Save Eu preciso disso Vida Eu também preciso disso Caramba Quem fez essa porra desse jogo Não morre Ai, meu pai do céu Meu pai do céu Gameplay Autoincredibilidade Mano, mano, mano Pera aí Pera aí O que tá acontecendo aqui Ai, Jesus amado O que é o save point Aqui o gameplay Não Ai, caralho Vai lá Puta Vai pra frente Isso Vem Caralho Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Beleza Não, não Experimenta Eu quero apenas o experimento Agora a gente não para Só a máquina de vitória Não sei o que é segurar pra trás Vai, pula Filha da puta Seu porco do caralho Impossível O porco Me chamou o trem Me chamou o trem O trem tá com o poste na frente Impossível pular por cima dele Filha da puta Ah Filha numa puta Socorro Nice Ah, não Vem logo Vem logo com o seu Ai, tá fodido Ai, socorro Meu Deus Ai, meu pai do céu Ai, joga muito Nossa, eu tô pronto Tá pronto O que que daí vier? Não para Ele não pode ser parado Socorro Não Sou What? Jogo muito Jogo muito Jogo muito O negócio Olha, mano Os caras mexem o TNT Do lado Do checkpoint Jogo Não, fodeu Ai, não Ai, ai, vai explodir Nasce de novo Eu sei que você nasce de novo Você não se esconde Nasce de novo Nasce Lixo Seu lixo Seu lixo Levanta, filha da puta Levanta Ai, olha só Essa merda Dentro Dentro Ai, socorro Dentro Não Corre pra frente Isso Que porra é isso? Socorro Meu Deus Mano, não sei nem se isso aqui é Terra firme Foda-se Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Segura, joga muito Eu? Não, 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 agora pode falar Pode falar, não, pode falar, pode falar agora Por favor, pode falar, eu jogo muito Eu acho que eu jogo muito, não, 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 eu jogo muito Eu jogo muito, eu jogo muito, salvo essa porra Salvo essa porra, quer saber? Nem precisa salvar Como que eu não salvo aqui? Não, salva Salva que eu não sei não salvar, o jogo O jogo ele tem medo de mim, quer falar Não, deixa o cara salvar, senão ele vai xingar a gente Não, caralho, eu tô pronto, eu tô preparado Não tem nada, eu tô invencível aqui, filho da puta Deixa eu jogar logo Jesus amado, eu tinha esquecido que era isso Pá Socorro, pá, ai meu Deus Pá, ai, freio aqui, freio aqui Ai, vai lá, vai lá pra frente Isso, meu Deus, parça, acaba Não, que que essa tela não acaba, velho Vou lá pra frente, speedrun Eita porra, segura, segura Segura, ai, jogo muito Ah Eu tô ouvindo o final, eu tô ouvindo o final Eu não estou ouvindo o final, mas eu tô ouvindo o final Mano, por que eu tenho que pular o último ali Jogo Máquina de vitória Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, calma Não, não, não importa tanto não Relaxa Isso, vai Isso, isso Mano, esse último Valeu, Crash Jogo maldito Jogo lixo Jogo lixo Tchau, tchau Péu